E aí pessoal, de volta aqui em mais um vídeo no canal, dessa vez trazendo com vocês as atualizações com relação ao progresso do Citra de Android. Pra quem não sabe, o Citra é o emulador de Nintendo 3DS e desde o ano de 2019 já está sendo programado uma versão também para os dispositivos mobiles do Citra Android, como assim está sendo chamado. E muita gente pergunta quando será liberado essa versão do Citra, eles não deram uma data, mas que a liberação vai ocorrer o quanto antes, assim que eles corrigirem alguns pequenos bugs e melhorarem um pouco mais a performance do emulador. Então vamos lá, eu vou falar com vocês aqui alguns pontos importantes que os desenvolvedores colocaram nessa nota de atualização do progresso referente ao ano de 2019. Eles liberaram algumas novidades que eles já estavam trabalhando para o Citra de Android, como por exemplo, a utilização de novos recompiladores, que os jogos eles utilizam esses recompiladores para poderem estar sendo executados. E como o Android é uma arquitetura totalmente diferente, eles foram meio que obrigados a estar utilizando um novo recompilador baseado no back-end do ARM64 para o Dynarmic, que é esse recompilador específico para o Android. E também o JIT, que é o JIT, que é o JIT do Citra de CPU, que também é utilizado aí no emulador de PC. E essa troca de recompilador melhorou enormemente o desempenho e agradecimento e vai ao SakinV por ter trabalhado duro nisso. Para quem não sabe, esse SakinV é um desenvolvedor que liberou as primeiras builds não oficiais do Citra e ele acabou sendo chamado aí pela equipe de desenvolvimento oficial para estar trabalhando nesse emulador oficial. Com uma segunda melhoria da geral, da JIT, da CPU, eles acabaram reescrevendo e alterando a JIT e como essa JIT acessa a memória. E aí eles utilizaram a técnica conhecida como Fastman, que permite que esse novo JIT acesse diretamente a memória. E essa é uma memória muito mais sólida do FPS em todos os jogos. As CPUs, os smartphones, elas não são tão poderosas quanto as CPUs desktops, portanto, foi preciso tirar proveito dos vários núcleos, adicionando suporte ao multicore em andamento para executar a emulação de GPU em outro núcleo. Assim, o modo dual-core do Dolphin ou a opção de GPU assíncrona do Iuso, que é conforme esses emuladores utilizam em mais proveito da CPU do que da GPU. E eles adicionaram também o suporte ao GamePad para quem tem e quer jogar também ao GamePad e ser bastante interessante porque melhora bastante a performance de jogabilidade do usuário. Além de tudo, eles estão trabalhando em outras coisas do Android, que foi trazida para o desktop antes do lançamento do Android, que o Citra de PC já tem, foi trazida do Citra de Android, como o armazenamento de cache de shaders, que permite reduzir as gagueiras dos jogos, pois essa gagueira é mais grave no Android, que não possui a GPU. Além disso, foi concluída principalmente o back-end do OpenGL ES3, que corrigiu a maioria dos problemas gráficos com jogos e encontraram alguns problemas com a forma como os quadros eram exibidos no Android e resolveram com o Citra utilizando o Vsync. E aí foi preciso redesenhar os códigos antigos para que ele funcionasse perfeitamente com o Vsync, melhorando também o desempenho de alguns jogos. E eles colocam nessa notícia por que não liberar já essa versão do Citra. Embora já tenha feito vários progressos com relação à emulação de jogos no Android, e alguns já terem já sendo jogáveis, e alguns com velocidade até piscente, eles ainda não estão dando garantias de um lançamento oficial por conta principalmente do desempenho que a grande maioria dos jogos, que são os mais jogados no momento, tem no Android em comparação com o PC. E eles colocam isso também, levado em conta essas versões não oficiais que já estão rolando na internet, como o Citra, se não me engano, tem um tal de MMJ, que funciona somente em alguns aparelhos. Já conseguem emular perfeitamente alguns jogos, e isso preocupa um pouco a equipe de desenvolvimento do Citra, pois eles não querem lançar um emulador oficial que rode pior que os emuladores não oficiais. Isso já vem há um bom tempo, desde a versão de PC, quando não tinha suporte a GPU, alguns emuladores não oficiais conseguiam rodar jogos a 60 quadros, 30 quadros, melhor do que as versões oficiais. E isso acaba desmotivando e fazendo com que alguns membros que estão trabalhando determinadas features, acabam abandonando o projeto. E por isso que o código também, ele está sendo desenvolvido em código totalmente fechado, somente com uma pequena parte de membros ajudando. E quando tiver o lançamento oficial, quando a maioria dos jogos principais, que são mais jogados no Citra, atualmente, conseguirem um desempenho bom em aparelhos com médio ou até alto desempenho, eles vão liberar o código para que as pessoas consigam estar também ajudando, compartilhando experiências no emulador. E antes do lançamento, eles querem ter uma emulação de velocidade total para os jogos mais jogados em dispositivos androides, de médio a alto nível, com muitos jogos, pelo menos jogáveis, em dispositivos de gama baixa. Nada é mais frustrante do que o auge aparece e diminui a velocidade e o que realmente mata a experiência. Por isso, eles estão trabalhando duro para suavizar qualquer tipo de lentidão que possa ter na maioria dos jogos. E eles estão também trabalhando com a emulação e o suporte ao New Nintendo 3DS, porque alguns jogos só foram lançados para essa versão do 3DS. E eles estão trabalhando mais polimento e aprimoramento para a interface Android. E aí, é isso aí pessoal. Esse foi o progresso que a equipe de desenvolvimento liberou. Então, realmente eles fizeram muita coisa e dá para ver, dá para ver pela leitura, vou deixar também o link aí na descrição do vídeo, que realmente tem muitos jogos já em game, já tem muitos jogos jogáveis e está naquela fase de desenvolvimento, assim como o Citra de PC. Os jogos ainda estão bastante lentos, mas já estão jogáveis e já chegam em game. Então, assim que eles corrigirem o problema de lentidão com essa emulação de múltiplos núcleos do Android, com certeza eles vão estar liberando aí também a versão oficial para download. Eu não sei se vai ser na loja da Play Store, acredito que vai ser a princípio por meio de APK, depois eles colocam na loja da Play Store e do iOS, mas já dá para ver que já tem bastante trabalho já em cima dessa versão de Citra de Android e logo, logo vai sair. Não tem data de prevista, pode ser no final de 2020 ou até mesmo em 2021. Como vocês sabem, em emulação não tem como a gente fazer uma previsão correta, mas que vai sair, isso a gente pode ter certeza que vai. Galera, deixe aí nos comentários o que você achou desse progresso, do que você espera desse emulador e nos vemos aí no próximo vídeo. Grande abraço, valeu, falou!